Bom dia, tudo bem? Tô aqui na casa do Vox, Sambu, e tô muito feliz, ontem foi um dia maravilhoso. Pensem em vocês, as pessoas chegando de todos os lugares do mundo, todo mundo da mesma tribo, com neve, chegando com as malas também, com neve, assim, entrando naquele hotel. E eu ali, cara, como parte de uma comunidade, cara, tô muito feliz, e principalmente porque eu me identifico muito com isso aqui, ó. Eu me identifico muito. Música Tente Invente Pra frente Vem um frio ali na esquina, na hora que eu passei na esquina veio um frio junto com um monte de neve, assim, Para, minha cara, queimou o bagulho. Caramba. Vendo aqui conhecer o Porto, aqui da cidade de Montreal, muito interessante aqui, que parou de nevar, e quando para de nevar esfria, ao contrário do que eu pensava aqui. Porque tá nevando é sinal que tá mais frio, não é. E hoje tá acho que menos 19 graus, e eu tô num lugar lindo. É lindo demais. Sempre quis fazer isso aqui, ó. Pessoal, tô aqui na Catedral de Notre Dame, aqui em Montreal. Esse lugar é lindo. Eu, particularmente, não sou católico, mas respeito muito toda essa construção, toda essa arte, toda essa história que envolve essa igreja e as catedrais de Notre Dame ao redor do mundo. E aí, ó, ele tá dando um gás, ensinando a galera, mas eu não tenho muita paciência não, eu ouvi um pouquinho dele, e no final das contas, eu acho que essa arte é interessante a gente saber algumas coisas, mas é interessante a gente observar e deixar, deixar as cores e a história invadir a nossa alma através dos olhos. Olha só que coisa linda, galera! Olha só que coisa linda! Que cidade linda! Ali é a pintura do Leonard Cohen, que é o artista folk mais celebrado do Canadá. Leonard Cohen, máximo respeito, querido. É isso aí, se eu pudesse, eu tomava uma xícara de café com você agora. Hoje é dia do meu aniversário, e eu tô recebendo essa mocinha aqui pra passar o dia comigo. Olha só, ela veio pra ficar comigo. Olha só, ela veio pra ficar comigo. E... Como era os 31 anos? Mil... Mas quantos graus tínhamos aqui? Aqui tá menos nove, sensação de menos dezesseis. Menos dezesseis, cara. Nunca... Nunca senti tanto frio em toda a minha vida, não sei como que ela não tá conseguindo... Como que ela tá conseguindo ficar sem nada no rosto, cara. Meu nariz parece que vai cair. Certo! É muito difícil! E aí... O que você acha de meu estilo? Descente! Vox, primeiro de tudo, muito obrigado por me convidar, por me receber na sua casa, na sua boa família. É muito importante para mim. Eu nunca vou esquecer. Obrigado, cara. É realmente um prazer ter você conosco. Então, por que você ama o Brasil tanto? Minha relação com o Brasil começou realmente em 2008. Eu colaborei com um professor Black Ativista chamado Liliany Braga, que eu conheci em Cuba, Havana, em 2004. E em februário, eu convidava ela para vir à Montreal. Eu fui o diretor de um centro de educação. E ela veio. E no mesmo ano, em 2008, em novembro, eu fui para o Brasil. E é isso aí. Você se amou com o Brasil? Sim, eu amo o Brasil, porque quando eu fui para o Brasil, eu senti como eu estava em casa. Nós temos muitas similidades com o Haiti. A comida, a hospitalidade, as pessoas, o amor. E desde então eu sempre fui para o Brasil. O seu nome tem uma similidade com o nome do Brasil chamado Samba. Eu estava brincando, porque Samba, Sambô, ele dança. Para mim, é como Sem Fronteiras, sem bordo, Sem Fronteiras. Mas é um nome verdadeiro verdadeiro para as pessoas da África. Legal, é uma boa coincidência. É uma boa coincidência, porque a nossa música está juntos agora. Na França, é uma razão, tem uma boa coincidência. É uma boa coincidência, porque você pode me despertar. É evidente que você adora para a mulher. A vida é muito ruim, mas não é um tempo. A vida é muito ruim, mas não é um tempo. A vida é muito ruim, mas eu vou trabalhar. O último dia aqui em Montreal, muita coisa mudou na minha vida nesses dias. fazendo parte agora da comunidade folk, da maior comunidade folk do mundo e observando as pessoas chegarem com o mesmo tipo de sonho, com o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de sentimento. A cidade de Montreal é muito interessante por conta dessa, dessa multiculturalidade. Ela não é uma cidade gigantesca mas é uma cidade que tem calor humano, apesar de tudo isso que tá de frio aqui ó, apesar de todo esse frio, Montreal é uma cidade que tem um calor humano incrível, é isso aí gente, vamos para a próxima cidade, gratidão imensa pela revoada ter passado aqui por Montreal, gratidão imensa por todas as pessoas que eu conheci, tenho certeza que fiz amigos e histórias que vão ser pra vida inteira, eu tô com o coração realmente emocionado porque essa revoada tá sendo muito especial, muito gratidão demais. Então, você já está bem-vindo, é a casa de você aqui. Somos aves, somos aves e voos!